Você tá ouvindo o podcast enraizando o antirracismo nas favelas, desconstruindo narrativas sociais sobre racismo no Rio de Janeiro. Uma produção e um ato. Olá, eu sou Gracilene Firmino, cria da Rocinha. Eu sou Amanda Botelho, cria da Formiga, e hoje trazemos pra você o episódio No episódio a seguir, as citações são lidas por mim, Amanda Botelho, usando as palavras enviadas pelos entrevistados. A exceção é o caso do Jonas de Andrade, que lê as próprias citações. Introdução Em 2020, houve momentos em que o racismo foi uma pauta altamente debatida. Violências como a morte do norte-americano George Perry Floyd Jr. acenderam uma luz de alerta no mundo sobre os crimes que diariamente são varridos para baixo do tapete da branquitude. O jogador de futebol americano foi assassinado em Minneapolis, no dia 25 de maio de 2020, asfixiado até a morte por um policial branco, Derek Chauvin, e se ajoelhou em seu pescoço por longos oito minutos e quarenta e seis segundos com George repetidamente falando aos quatro policiais assassinos presentes na cena do crime, I can't breathe, em português, não consigo respirar. O assassinato causou indignação à população negra e a muitos americanos que foram às ruas protestar por Floyd e por todos os negros que perderam sua vida pelo simples fato de serem pretos. Os protestos antirracistas nos Estados Unidos mobilizaram ativistas dos quatro cantos do mundo. Pessoas de vários países foram às ruas protestar sobre as frases Vidas negras importam, eu não consigo respirar, parem de nos matar e sem justiça, sem paz, sem polícia racista. No Brasil não foi diferente. Militantes de diversas cidades se manifestaram contra o genocídio do povo preto no país em que a cada 23 minutos um jovem negro morre. O racismo existe e está enraizado na sociedade, ancorado em falas, comportamentos, atitudes e sistemas que excluem e matam pessoas negras. Mas e na favela? Como a estrutura de preconceito racial se apresenta nos becos civiles das comunidades cariocas? Segundo o ativista social e professor de literatura e língua portuguesa Jonas de Andrade, de 27 anos, a favela é um dos territórios que mais sofre com o racismo. Principalmente adivindo do Estado e de seu aparato repressivo, a polícia militar. Por meio das diversas violações e violências físicas e simbólicas, tendo em vista o grande número de pessoas negras nesses lugares, percebe-se como o racismo opera e ceifa vidas, o que não acontece normalmente em bairros nobres onde há pessoas brancas. Parte 1. Na visão do morador Joyce Barbosa, de 29 anos, é moradora da Rocinha, Zona Sul do Rio, e define o racismo de forma direta. São ações, atos, falas que pessoas privilegiadas usam para discriminar outras que não são da mesma raça. A assistente financeira e graduanda em Ciências Contábeis acredita que o preconceito racial está em todo lugar. Mesmo a maioria da população sendo preta, o racismo estrutural está enraizado. Até nas mínimas ações e falas tem racismo. Até na favela. Mas ela acredita que na favela exista menos racismo. Creio que seja pelo fato de haver mais pretos como moradores. Entretanto, a favela é menos racista, porém sofre mais racismo. Porque além de pretos, somos pobres. Então os preconceitos se somam. De raça e o social também. Acabam se misturando. Para Isaías Trajano, de 33 anos, também morador da Rocinha, que se identifica como homem branco, o racismo está em toda parte e na história. Mas ninguém se identifica como racista. As pessoas não se assumem racistas. Vão driblando de várias formas para tentar fugir de abordagens atuais e fazer valer atitudes e costumes tradicionalistas e racistas. É uma coisa que vem da minha geração ainda. Quando era mais novo, replicava piadas racistas, frases racistas. Mas tenho aprendido e evoluído nesse ponto. Acompanho conteúdos nas redes sociais e influências que abordam o tema. O técnico de eletrônica diz que já viu amigos negros, também moradores de favela, sofrem racismo. Por ser branco, sempre sofri menos preconceito por morar na favela. Existia discriminação depois que dizia onde morava. Mas até chegar nesse ponto, conseguia chegar em lugares que meus amigos negros não chegavam. Várias vezes fui parado pela polícia com amigos negros e não fui revistado por ser branco. Já Elaine Pacheco, de 42 anos, mulher negra e moradora do Complexo do Alemão, Zona Norte, o racismo é o preconceito com a cor da pele, classe social e religião. Para Elaine, o Brasil é um dos países mais racistas do mundo e especificamente nas favelas o racismo acontece por parte da polícia. Acho que racismo tem muito a ver com ignorância e caráter. Eu já sofri racismo. E qual é o negro que nunca foi seguido no supermercado ou chamado de macaco? Antigamente, eu não tinha visão disso, mas tem apelido que é racista e as pessoas acham que é só uma forma de falar. A moradora do Alemão destaca que existe um pré-julgamento de que todo negro mora em comunidade. Acham que todo negro é morador de periferia. As pessoas olham para o negro com olhar de favelado, baixa renda. Gloria Alpes, de 60 anos, também mora no Complexo do Alemão e afirma que, como mulher branca, já pronunciou diversos termos racistas. Foi sem saber que estava sendo racista. E algumas palavras eu tento não pronunciar. Coisas como Você está na minha lista negra, que a gente escuta a vida inteira e hoje já consegue enxergar que é errado. Mas ainda tem muita gente viciada, que fala sem pensar e ofende. Hoje eu já paro e penso. É só querer que a gente aprende a tirar essas palavras do nosso vocabulário. Gloria certifica que, mesmo morando em favela, não sofre os mesmos preconceitos que os negros que habitam em comunidades. Nunca fui parada por policiais em lugar nenhum. O único problema é dar meu endereço para algum trabalho. Todos os dias fico sabendo de pessoas que sofrem algum tipo de preconceito. Racismo mesmo. Na TV, nas redes sociais. Barbeiro e morador da Cidade de Deus, Na Zona Oeste, Jorge Padilha, de 43 anos, entende que racismo é discriminar o outro pela cor da pele. Como homem negro, para ele existe racismo na favela e nos demais lugares do mundo. Mas o fato de morar em comunidade agrava o preconceito. As pessoas discriminam por achar que, porque moramos na favela e somos pretos, somos ladrões. Sendo que na favela, moram pessoas dignas, como em qualquer outro lugar. Esse tipo de gente poderia se tornar um ser humano melhor se não deixassem a cor de pele interferir na nossa vida. Porque o maior criador nos fez sem nenhuma distinção de raça ou cor. E quem somos nós para fazer isso? Parte 2. Mas afinal, o que é racismo? Jonas de Andrade explica que o preconceito racial é mais do que uma atitude. É uma estrutura. Racismo, pela própria palavra, diz respeito à divisão das pessoas por meio do critério de raça, cor da pele. Levando em consideração o nosso passado colonial escravocrata, no qual pessoas arrancadas da África foram forçadas a vir para cá no intuito de servir não só de mão de obra, mas também de produto, herdamos um conjunto de práticas sociais, políticas, jurídicas, institucionais de caráter discriminatório. As pessoas racializadas, não brancas, negras e indígenas, são vítimas desse sistema de poder, que é estrutural e estruturante, individual e institucional. O que muitas pessoas ainda têm dúvida é sobre o antirracismo, que são práticas de caráter político, social, institucional, individual, que têm por objetivo ir contra todo o sistema de poder que divida, desumanize, marginalize, estereotipe e subalternize pessoas racializadas como negros e indígenas. No livro Pequeno Manual Antirracista, a autora de Jamila Ribeiro aborda que para ser antirracista é preciso informar-se sobre o racismo, enxergar a negritude, reconhecer os privilégios da branquitude, perceber o racismo internalizado em si, apoiar políticas educacionais afirmativas, transformar o ambiente de trabalho com a inclusão de funcionários negros, ler autores negros, questionar a cultura que se consome, conhecer desejos e afetos e, por fim, combater a violência racial. Parte 3 Favela e racismo O negro que não mora em favela também sofre racismo. No entanto, o negro favelado está na interseção entre o preconceito racial e a desigualdade social. Vale ressaltar que boa parte das pessoas que moram em comunidades não tem consciência das opressões que vivem e a educação possui um papel importante neste contexto. A escola, que poderia ser um lugar de tomada de consciência e de libertação, tem sido um espaço não só de produção do racismo e de outras violências concretas, mas também de reprodução das opressões no âmbito do símbolo, ou seja, não se valoriza a história da África e afro-brasileira, bem como a cultura e as artes destas populações afrodescendentes em diáspora. Por fim, Jonas deixa uma mensagem. O favelado, o negro favelado, precisa se conscientizar das diversas violações e violências com as quais seus corpos lidam diariamente. Precisa lutar não só por eles próprios, mas também por todos os outros que vão ser acometidos pelo racismo. A educação tem um papel fundamental nisso. Se tivermos investimento em educação, colocando a África no centro, não mais Europa, em uma abordagem afrocentrada, vamos conseguir caminhar para uma sociedade de fato antirracista. Esse episódio foi roteirizado e narrado por Gracilene Firmino e Amanda Botry, com a ajuda de Jonas de Andrade. A ilustração de capa desse episódio foi feita por Davi Amento, música-tema e edição sonora por Matheus Montes. A edição e a produção final foi realizada pela equipe Rio Almodo. Gostou? Compartilhe! E para mais coberturas ligadas ao programa Enraizão do Antirracismo nas Favelas, acesse o site rioalmodo.org.br. Você vai encontrar textos, desenhos, vídeos e áudios que juntos dão uma visão detalhada, multidimensional e interseccional sobre como o racismo estrutural funcionam no Rio de Janeiro. Siga também as nossas redes sociais. Os links estão na descrição do episódio. Valeu por ouvir e até a próxima! E aí E aí